Meu coração tá bebendo e chorando por uma só Rafael Gobato tá pronto, Rafael Gobato tá ali Conversou com os portereiros, tá tudo em ordem, é festa pesada É rodeio de Cacilândia há 50 anos, muito obrigado O time de locutores, meus companheiros, Alô Pira, Alomberto e Júnior Agora o grande Luciano Mendes, um grande abraço, muito obrigado Valtinho Brasil, a turma tá aí, abriu Vai Rafaelzinho, vai, vai, vai agora, cadenciado, puxado Roseta no estilo da classe, vai ali Grita Cacilândia, cai pra dentro, olha o show, olha o show É rodeio, é rodeio, é rodeio de Cacilândia Palma gente, palma gente Olha o show, olha o show, olha o show Uma salva de palmas é a fantástica do Tito Cardoso Rafael Gobato, quem tá na guia, peru É, o Rafael Gobato aproveita pra outra fantasia e faz uma grande apresentação Aquela montaria bonita, clássica Olha lá como é coiceia alta, manda as patas traseiras lá em cima E a espora dele trabalha no movimento certo Quando bate as patas dianteira no show, espora lá embaixo Ele puxa na cabeça do arreio, joelho perto da testa Pra impressionar o juiz e fazer a nota crescer Pegou firme na rede e mostrou a fase que ele tá passando esse ano Campeão de quatro eventos esse ano, 87.75 De leste ao leste, norte e sul, ontem roda ele já ganhou É o Júlio César de Camargo Aí ficou mais fácil agora, de A a Z, toda cidade ele já ganhou Bora, ele representa Jalice Ele vai na meia-noite É tropa do Tito Cardoso do Tabuado Balançou a cabeça, pediu Júlio César Cardoso Vai embora meu menino Aproveita pra ganhar dinheiro Você está em Cacilândia A maior premiação do Rodeio Nucutiano A cidade que faz a diferença na festa do peão É, Piro, ontem ele foi o melhor da noite E foi campeão aqui em 90 No comecinho da carreira dele Foi o primeiro título importante da carreira dele E ganhou aqui novamente o automóvel E agora ele vem em busca de ser tricampeão de Cacilândia Fato raro de poucos Mas tá montando muito o camisa 10, hein Engraçado, né Henrique Ele ficou alguns anos afastado do Rodeio Oito anos, né, se não me falha a memória Oito anos afastado do Rodeio Voltou e voltou com tudo Ganhou o Itarumã semana passada Entrou num monte de finais esse ano Foi campeão de Barretos em 2005 no cinquentenário Que conjunto perfeito, Henrique É, animal meia-bonda do Tito Cardoso Animal de qualidade, animal diferenciado Central é o meu amigo Valver Na mesinha do Piracicabano No tape de rolo Tá ele o Leandro Pokémon Pra mim só foi bom Sofrerão, coração judiado Alô, Fabi O que não aguenta arrebenta Quem tem limite é município Abre a porteira O Ibaracavaleiro Sidney Pereira de Brito de São É montaria de televisão Olha aqui o show Calvão do asfalto Todo é campainha Que ali pode pegar o menino Um show de montaria Cacilândia Rodeio completo E o Sidney vem e para no cowboy do asfalto O animal é de ferro E aí ele deita o corpo lá atrás E ali ele livra o espaço na frente do arreio Pra fazer o trabalho de espora Pra puxar a perna e puxar alto Pra fazer a nota crescer Afinal de contas É o melhor prêmio do cutiano no Brasil Até agora De tudo quanto é rodeio Que já tivemos no Brasil Esse ano de cutiano Aqui é o melhor prêmio E é Cacilândia É o cinquentenário É um dos melhores rodeios do Brasil Pessoal lá de Paranaíba Muita gente de Paranaíba Pessoal lá do Paraíso das Águas Obrigado também Rodrigo Pedro Rosa Alô galera de São José Do Rio Preto Simora Ninguém paga minhas compras E pergunta quanto custa Abriu a porteira Baiane Mas Rodrigo é agora É agora É Cacilândia É Cacilândia Grita galera Olha o show Olha o show É vendo o frio do Tito Cardoso Quem gosta do cutiano É o Neto Machado de Limeira Olha a chegada da Kelly Cristina Palma gente Palma gente É joiz alto peça É joiz Não deixa eu falar muito não Que hoje eu choro no caneco Fala Henrique Moraes Passada perfeita Do campeão de Cacilândia 2017 Olha o tanto que ele montou O perfeito no arreio O tanto que ele sobe Animal vento frio na peiteira O animal que é pequeno no tamanho Mas tem um coração gigante Eu sou fã desse conjunto Tanto o cavalo Quanto o cowboy Passada perfeita Isso é o cutiano de qualidade É mais de 100 mil reais em prêmios É a área do Vale da Piedade Campeão de Jales de Americana Do Barretão do Colorado E aqui também É portão da Cometa Cometa Alto Peças Deixa eu mandar um abraço Pro Valdir também Lá do Paredão Muito obrigado 30 segundos É o tempo dele Ele que é um dos patrocinadores Dos comunicadores Muito obrigado Valdir do Paredão Abra a porteira Vai embora o menino Trabalhou Vai embora Na gaita Do gaitano Olha que trabalho bonito Sensacional Aproveita Zé Aproveita Zé É pra parar É pra ir pra cima E final Zé José Léu da Silva Neto Tá meio desorientado ali Tá tudo bem com ele? Graças a Deus Olha Pira Eu venho falando há muito tempo Que o Rodrigo Cavalos Tá diferenciado Olha o tanto Que a tropa evoluiu Pós a pandemia Olha aquele sobe do arreio O animal quer um ferrinho Mas tá muito tranco Na rédea dele Ele tem que saber Sentar pelo pé nos estribos Trazer a espória Que não adianta Só parar o animal Tem que parar a espória É isso que vale pontos preciosos Do Zé Léu Que é o líder da Copa Esse ano Tá em primeiro ranking Que é buscar o título nacional E a super final acontece De 10 a 15 de novembro No roteio Itaborense Lá em Joaquim Itabra Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado Mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial Aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montareza em touros E montareza em cavalos Com os meninos De camisa preta Com a Parangler Equipe Roseta